Olá, estrelinhas! Olá, companheiros! Tudo bem? Vou deixar nos cards, na descrição do vídeo, um box dessa impressora Epson 3150, a jato de tinta. Então, vou mostrar pra vocês, agora vamos que vamos, mostrar pra vocês um tutorial como você conectar, colocar a tinta, essas tintas na impressora, a maneira de colocar, e também as duas formas que eu vou ensinar pra você, mostrar pra você juntamente com meu irmão Rogério Carvalho, as duas formas de você conectar ao notebook. Instalar, na verdade, a instalação, são três métodos, o primeiro método é através do CD que já vem com a impressora, como vocês viram no vídeo anterior. Então, você tem um CD pra instalar no drive do notebook, só que o meu notebook, gente, é ultra fino, o modelo atual da Positivo, inclusive, tem até um box dele também aqui no canal, vou deixar nos cards, na descrição. Como não tem a entrada, o CD, então, vou utilizar os dois métodos e vou ensinar pra vocês. O primeiro, usando USB, cabo USB, e o outro método é via Wi-Fi. Então, vamos ensinar esses dois métodos, tá bom? Então, não desgrudem do vídeo e vem comigo. Olha só, gente, pra fazer aqui a instalação. Olha só, daqui são os tubos de tinta, são essas quatro cores. Aí, meu irmão tá aqui me ajudando, o Rogério. Aí, ele vai... Você vai acompanhar direitinho como é que ele vai fazer o manuseio dessa tinta. Ele vai... Tem essa tampinha aqui que ela abre. Aí, aqui são as tonalidades de cores, você vai ver quando estiver enchendo, vai aparecer tudo direitinho. Aí, essa tampinha aqui, pronto. Ao abrir, tem essas quatro cores, que são essas mesmas quatro aqui. E por ordem, aqui ele já colocou tudo por ordem, ó. Aí, tem as cores tudo por ordem. Aqui dentro, pessoal, também são por ordem, ó. 544, a numeração. Aí, tem essa BK, que é a preta, que é esta daqui. Essa próxima cor, essa daqui que é amarela, que é a Y. Aí, tem a M. Olha só, a M aqui também. Aí, tem a letra C, que é esta daqui, que é azul. Então, não tem erro. Vamos acompanhar agora. Cada um desses aqui, você destrava e conecta nele aqui. Tomar muito cuidado pra não derramar. Vamos acompanhar. Ó, eu tô, como é que ela é, ó. Ela só vai perfurar, quando já estiver conectada, lá no localzinho dela. Pronto, você coloca, encaixa bem. Aperta um pouquinho. Pronto, já tá caindo. O barulho, vocês conseguem ouvir. Olha, o barulhinho. E aqui também, você pode acompanhar, gente. Olha só, tá enchendo daqui a tinta preta. Tá subindo, olha só. Tá subindo. Vendo só? Pronto, encheu. Pronto, Rogério, já retirou aqui. Agora, é só fechar. Travar bem. Pronto, um tubo já foi. Agora, vamos para o próximo tubo, que é de acordo com a cor. Como eu já falei pra vocês e já mostrei também. Certo, agora vai colocar. Olha só, tá descendo, tá enchendo aqui do mesmo jeito. Pronto, agora é o próximo tubo. Próximo jato de tinta pra colocarmos aqui. Ao abrir, você deve tomar cuidado também, tá, pessoal? Pra não derramar nada. Pronto, a terceira tinta. Pronto, gente. Agora, vamos para o último tubo de tinta. Pronto, aqui dá pra você também observar, pessoal, viu? Ó, tá enchendo na sequência aqui, ó. Já foi todos os tubos. Já foram instaladas a tinta. Pronto, é só fechar, travou e fechou. Pronto, tá tudo... Ah, gente, detalhe. Ela não tá conectada à energia, tá bom? No manual diz que não é pra conectar. Então, vamos para o próximo passo aqui de instalação da impressora Epson L3150. Olha só, pessoal, já os tubos de tinta estão todos aqui. Eu ia perder isso aqui, pra poder recarregar todas as vezes que precisar. Mas 7.500 copies é bastante copies até poder recarregar. Aqui, gente, o meu irmão já fez a... O meu irmão já fez e tá fazendo a instalação. Ela tá aqui recarregando as tintas, não é, Rogério? Então, aqui tá a luzinha piscando, que tá... Deixa eu mostrar aqui. A luzinha piscando, que foi ligada. E aqui fica piscando aqui essa parte do papel. Da tinta, na verdade. Porque é o prazo de 10 minutos pra completa instalação e distribuição de todas as tintas. Ó o barulhinho. Folha ali. Mas só depois. Aí, tá todas as instruções aqui. Então, depois aqui já conectamos aqui no notebook. Ah, gente, inclusive no canal tem uma... Um box desse notebook aqui, tá bom? Positivo. É só deixar o link na descrição e nos cards. Aí, já tem um cabo USB que já foi conectado. Eu tinha medo de não entrar esse cabo, porque ele é um computador ultra fino, mas ele entrou. Ah, gente, detalhe. Esse cabo USB foi conectado só no notebook. Ainda não foi instalado na impressora, porque não se deve fazer isso, tá bom? Até o processo terminar por completo. Então, tô só aguardando pra poder imprimir alguma coisa pra fazer um teste. Aí, essa luzinha aqui de cima é da tinta e debaixo é do papel. Quando pedir o papel, aí é que eu vou botar pra poder fazer a impressão. Então, vou tirar as xerox. Vamos aguardar mais um pouquinho. Ah, e outra coisa, assim, que chama bastante atenção é o nível da tinta. Olha só, desceu um pouquinho, né? Vocês viram que tava por completo. Desceu só um pouquinho, essa aqui, essa preta desceu até mais. Muito bem, gente. Olha só, como aqui já mostrei pra vocês, né? Aqui já tem o cabo de alimentação da impressora, já tá conectada. Aqui, tá tudo conectado, tudo bonitinho, já tá ligado. Pronto. Agora, vamos pra outra parte, já que nós já colocamos as tintas. Vamos pra outra parte, que é pegar a guia de bordo, né? Pra colocar papel. Como é que vai se colocar o papel? Então, vamos lá pra poder ajustar por direitinho. Meu irmão vai puxar. Aí, mostrando essa guia de bordo pra vocês, abriu. E o outro passo é levantar essa telinha, essa bandejinha, deixar na posição regulável. Aí, temos esses dois, aliás, esses aqui que são os guias. Esses dois guias azuis, vocês vão afastando um do outro pra poder colocar o papel. Quando você colocar o papel, você vai ajustar depois, para que fique tudo, fica tudo justinho. Para que possa fazer a impressão corretamente. Já vamos, fechou. Pronto, o papel colocado. Vamos para o outro lado pra mostrar pra vocês. Prontinho. Pronto. A outra visão daqui, o papel já colocado. Agora aqui, e ela continua com esse barulhinho, gente. É só puxar a bandejinha. Prontinho. Aí, levanta essa tampinha, que é para a folha ficar, parar aqui, pra não cair no chão. E aqui, gente, como já mostrei pra vocês, tava piscando, lembra? Os dois. Parou. Parou, porque já se passaram os dez minutos, tá bom? Tá tudo ok com a tinta. Agora é só na parte, estamos mostrando a parte do papel. Pronto, gente. Tudo esse manuseio aqui, lembrando que não tá conectado. Tá só ligado o notebook e no cabo USB. Mas o cabo USB não tá ainda conectado na impressora. Não precisa isso. Então, vamos agora pra instalação de drives e também problemas utilitários, tá bom? Agora, a primeira instalação é USB, né, Rogério? Que vamos mostrar. E depois, o outro é via Wi-Fi. Então, as duas maneiras, viu, gente? Que essa daqui tá descartada, porque nós não temos como colocar aqui. Pronto, gente. Utilizando aqui o notebook pra mostrar pra vocês como vocês vão encontrar. Já que uma das formas é seguir isso aqui. Você vai lá no site, você clica aqui, gente, nesse site bem aqui. Epson.com.br. Pronto. Clicou no site. Você vai procurar essa impressora pra poder continuar a instalação. Depois, você vai em suporte. O jeitinho que tá mostrando aqui pra vocês. Impressoras. Clica. Aí, vai abrir uma outra aba. Que é o quê? É o próprio site aqui da Epson. Suporte impressoras. Aí, tem aqui, suporte para impressoras. E aqui, você vai buscar por o nome do produto. Ou seja, qual é a sua impressora? No caso, essa é a L3150. Já cai de cara logo a pesquisa. Olha só. Epson. L3150. Você clica. Vai abrir. Aí, mostra aqui todos os tipos de impressoras. E você já pega direto. Nessa daqui, que é o caso da minha. E a instalador de drivers e utilitários. Tá bom? Você clica. Aí, você vê aqui do lado. Download. Pra poder baixar. E você instalar. Pronto. Clicou. Aí, embaixo. Olha só. Tá instalando. Tá baixando, na verdade. Pronto. Você vai abrir. Minimiza. E agora, aparece essa mensagem. Controle de conta de usuário. Aí, tem aqui. Deseja permitir que esse aplicativo faça alterações no dispositivo. Você bota aqui sim. Depois. Este arquivo contém o instalador para configurar o seu Epson L3150. Ok. Aí, vai baixando, gente. Olha, rapidinho. Instalando. Instalando. Instalando, viu, gente? Tá instalando aqui rapidinho. Olha só a velocidade. Pronto. Agora, vai abrir aqui esse guia. Bem-vindo ao programa de instalação de software. Aí, tem aqui em português. Você vai só colocar essas opções. E aqui, você vai aceitar. Aqui, abre essa outra guia aqui. Você lê isso aqui. Não tem muita coisa. Aí, no término, você vai colocar aceitar. Agora, instalar. Baixando. Baixando. E aqui, gente, tá procurando drives atualizados na internet, tá bom? São as versões mais atuais. Aguardar um pouquinho. Olha só, gente. Como é que tá essa telinha baixando o software. Olha só. O progresso aqui, ó. 57%. Não demora, não, gente. Já tá praticamente terminando. Vamos aguardar, mas só um pouquinho. Olha só. Mostrando aqui, novamente, pra vocês. E na imagem já mostra tudinho, né? Agora, 96%. E... Tá terminando. 99% e 100% de progresso. Mais uma vez aqui. Tinha o pessoal, já carregou 100%. Aqui é a configuração da impressora. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Clique em próximo para começar a configurar a impressora. Depois, siga as instruções para fazer a configuração do seu produto Epson. Aí, tem aqui do ladinho, gente, os nomes todos eles. Tá em configuração aqui ainda, viu? Aí, agora, próximo. Confirme que a tinta esteja carregada. Aí, você vai marcar nessa caixinha de diálogo aqui. Que a tinta nós já colocamos. E ativar próximo. Configuração da impressora aqui. Selecione a sua conexão. Conexão sem fio novo. Primeiro, essa daqui, ó. Conexão USB direta. Aí, você vai apertar em... Próximo. Prontinho. Conexão da impressora. Conecte o cabo USB ao seu computador. E a impressora. Certifique-se de que o equipamento esteja ligado. Agora sim, gente. É a parte em que vamos ligar a impressora e conectar ao notebook. Prontinho. Prontinho. Agora, você vai conectar aquele cabo lá que eu mostrei pra vocês. Ah, uma dica, gente. O nome Epson. Você tem que conectar ele, o cabo, de acordo com o nome Epson. Você vai colocar virado. Você vai girar e colocar pra dentro. E você vai ver a imagem e o nome USB por pra fora. É uma dica pra vocês que eu aprendi. Pronto. Meu irmão tá colocando. Não esqueça dessa dica. Pronto. Conectamos. Agora, vamos para o próximo passo. Aqui, pessoal. Trazendo aqui pra telinha. Já. Deixa eu aproximar aqui. Acusou que já foi conectado. Agora, nós vamos aqui. Imprimir página de teste. Aí, tem o nome próximo aqui. Vamos fazer a impressão de página de teste pra mostrar pra vocês. Imprimir página de teste pra ver o que acontece. Pra ver como é que vai sair. Pronto. Apertamos. O barulhinho já ativou. Pronto. Vamos ver o que... Qual será o resultado aqui. A folha vai sair bem aqui embaixo. Tá saindo. Uau! Coloridinha. Mostra aí, Roger, pro pessoal. Olha só como saiu, gente. Então, 100%. O teste realizado com sucesso. Agora, o próximo passo que é apertar no nome próximo. Próximo. Olha só, pessoal. Logo após fazer todo aquele processo que acabamos de fazer, apareceu esse aqui, que é o registro de produto na Epson. Então, você só vai colocar próximo. Porque os benefícios são esses aqui, ó. É acesso, fácil, atualização de drivers, suporte técnico e conselho, ofertas exclusivas. Então, você vai apertando em próximo. Próximo. Aí, aparece novamente aqui, já tá tudo preenchidinho aqui, gente. Número de registro. Aí, tem um numerozinho aqui, não dá pra vocês enxergarem, mas tem um número, gente, de registro. Próximo. Aí, bota próximo. Aí, a próxima. Coloco os dados, né, do usuário, no caso da pessoa, e depois aperto em próximo. A gente vai preencher. Então, vou preencher e já volto. Prontinho. Já preenchi aquela etapa com todos os meus dados, como e-mail, telefone, endereço residencial, tudo. Agora, eu cliquei em próximo. Agora, estamos na próxima página. Que é uso primário, sistema operacional, onde você comprou o produto, digite o nome da loja, essas coisinhas. Então, eu vou digitar rapidinho e vou apertar em próximo novamente. Prontinho, gente. Já cliquei aqui, pergunta, que eu botei que é uso pessoal. Logo após, no sistema operacional, que é o Windows. Onde você comprou o produto, eu coloquei que é loja de eletrônicos. E o próximo foi o nome da loja, que eu já coloquei aqui. Vou apertar em próximo. Prontinho. Prontinho, a próxima etapa estão todas marcadas. Agora, você vai desmarcar aqui. Eu gostaria de ser incluído. Pra receber algumas mensagens, a Epson gostaria de enviar ofertas exclusivas. Aí, você bota se quer ou não. Então, eu tô desmarcando aqui, tá, gente? Aí, coloca aqui, não. Obrigada. E agora é pronto. Enviar. Aí, tem a telinha aqui agora. Apareceu tudo. Então, é só você apertar em fechar. Muito bem. A instalação de software e configuração da impressora terminaram. Eita, que notícia boa, gente. Que é o resumo da configuração, pessoal. Olha só. A instalação do software e configuração da impressora terminaram. Aí, lá embaixo, tem a na caixa de diálogo. Tem assim, sair. Aí, você aperta sair. Pronto. Fechou. Terminou. Muito bem, pessoal. Agora, nós vamos mostrar a segunda parte que eu prometi pra vocês, que é via Wi-Fi. A instalação, tá bom? Já temos o outro método, que é via USB. Agora, que é via Wi-Fi. Aqui é o site da Epson. É só pra mostrar que você vai precisar do mesmo arquivo instalado que você fez pro USB. Você vai reutilizar ele para via Wi-Fi. Vamos lá. Estamos aqui no site. Agora, você vai em download e vai olhar aqui, ó. L3150, que foi o que você já usou. Como já tá aqui no computador, você vai usar ele. Vai abrir. Aqui tem a permissão que você vai conceder. Vai dizer sim. Este arquivo contém o instalador para configurar o seu Epson. L3150. Clique em OK para continuar. Aí, você vai clicar em OK. E ele já vai baixando. Pronto. Prontinho. Bem-vindo ao programa de instalação. Aqui, selecione o seu idioma. Que você vai colocar português. Que já tá selecionado. Coloque em próximo. Logo após, aqui é o contrato. De que você vai dar uma... Vai subir aqui tudo direitinho. Se você quiser ler, você leia. Aí, coloca aceitar. Depois, tá? Estão todos marcados, viu gente? Todos aqui. Drives, Epson. Aí, você vai só colocar o nome instalar. Clicar. Instalando. Aí, tá baixando o software. Procurando drives atualizados na internet. Que é o modelo mais atual. A gente vai aguardar só um pouquinho. Não demora muito, pessoal. Do mesmo modelo daquele. Olha só. A mesma imagem. E observando que tá aqui, ó. Todas as etapas. Instalação. Depois que é configuração. E depois, pronto. Tudo resolvido. Aqui tá em 32%. Vamos aguardar mais um pouquinho. Pronto. Já ficou 100%. Agora, continuando com a configuração. Olha só. Que já veio pra cá. Ficou azulzinho. Configuração da impressora. Clique em próximo para começar a configurar a impressora. Depois, siga as instruções pra fazer a configuração do seu produto Epson. Aí, aqui embaixo, tem próximo. Você vai clicar. Aqui, temos continuando com a configuração da impressora. Confirme que a tinta esteja carregada. Que nós já sabemos que está. Você marca a caixa de diálogo. E vem pra cá. Em próximo. Posteriormente, nós fizemos o quê? Nós fizemos isso aqui. Conexão USB direta. Agora há pouco. Agora, nós vamos pra cá. Que é a conexão sem fio. Você vai marcar. Conexão sem fio. E vai vir pra um nome próximo. Clicou. Posteriormente, temos aqui. Configurar a impressora pela primeira vez. Que é adicionar a impressora à minha rede sem fios existente. E tem a segunda opção. A impressora já está na minha rede sem fios. Configurar este computador para imprimir sem fios. Aí, você vai escolher. No caso. Vamos selecionar a primeira opção. Isso. Vamos colocar aqui próximo. Posteriormente, conexão automática de Wi-Fi. Aí, nós vamos... Esta função conectará automaticamente o produto à sua rede sem fios. Deseja utilizar a função de conexão automática de Wi-Fi? Aí, tem sim. Que é recomendado. Não. Você bota sim. Marcou a caixinha de diálogo. Continua com o nome próximo. Posteriormente, aperte o botão Wi-Fi da impressora por cinco segundos até que as luzes e os botões comecem a piscar alternadamente. Depois, clique em próximo depois que tem uma observação aqui, viu, gente? Se houver algum erro. Então, vamos lá apertar no botãozinho. Por cinco segundos. Apertou, segurou, cinco segundos. E... Pronto. Vamos ver aqui o que é que vai mudar nessa telinha. Ficou acesa já, né? Como as luzes ficaram acesas, então, você já vai vir pra cá, pra próximo. Então, aqui, quando veio pra essa configuração da impressora, conexão automática de Wi-Fi, você vai apertar a segunda caixinha, que é não. Vou configurar os ajustes sem fios e do produto manualmente. Aí, você vai clicar em próximo. Selecione o método de configuração. Agora, você vai clicar... Tem os dois aqui, conectar um cabo USB temporariamente e tem um outro. Mas, nós vamos fazer a primeira opção. Marcou. Vem pra cá. Próximo. Agora, sim, vamos conectar o cabo USB, que tá conectado só no notebook, vamos conectar na impressora. Que é aquele mesmo método que eu mostrei pra vocês anteriormente. Isso. O nome USB, a imagem é pra fora. Isso. Conectou. Veio pra cá, já acusou automaticamente. Já tá tudo ok. Instalação em rede. Clica em próximo para iniciar a instalação. Aí, você vai clicar em próximo. Configuração da rede. Aí, aparece essa imagem aqui, com essa mensagem. O computador está conectado à rede. É se conectar a impressora à rede. Sim ou não. Aí, você vai... No caso, tem o meu aqui, que é RC. A minha rede. Conectando. Aí, vamos aguardar um pouquinho, que tá pedindo. Vamos aguardar um pouquinho. Aqui tá dizendo, gente, que a instalação falhou. Ocorreu um erro durante a configuração. Consulte o relatório. A gente vai dar uma olhadinha aqui. Vamos ver o que foi que deu errado. Relatório de erro. Prontinho. Como deu aquele erro, voltamos aqui. O computador está conectado à rede. Conectar a impressora à rede? Sim. Aí, no caso, que é RC, que é a minha rede. Vamos colocar não. Coloquei sim, deu erro. Colocar não. Aí, vem essa mensagem aqui do erro, novamente. Você clica ok. E aqui já vai aparecer, gente. Pedir na rede. Colocamos. Agora, vai pedir assim. Você rebotar sim. Vamos ver aqui o que é que vai acontecer. Próximo. Muito bem, gente. Como deu erro, eu voltei. Coloquei novamente e apertei sim. E agora, parece que vai dar certo. Vamos ver aqui agora o que é que vai aparecer. O que é que vai pedir. Instalação em curso. Aguarde. Até preencher essa barra, né? Pra carregar. Vamos ver o que é que vai acontecer com ela agora. Espero que dê certo dessa vez. Prontinho, gente. Agora, parece que vai dar certo. Tem assim. A configuração terminou com sucesso. Clique em terminar para fechar a configuração. Aí, tem aqui. Você agora pode remover o cabo USB e ele ainda estiver conectado. Se ele ainda estiver conectado. Vai botar ok. Isso. Aí, lá foi removido o cabo USB. Voltando pra cá. Terminar. Imprimir página de teste. Agora sim vai dar certo. Pronto. Olha o barulhinho. Depois, já apertamos em imprimir página de teste. Aí, agora o barulhinho. E agora a folha tá saindo. Igual aquela folha, pessoal, que saiu. E o cabo não tá ligado. E o cabo não tá ligado, viu, gente? De acordo com o que pediu, nós estamos fazendo. Então, teste feito. Olha só, parabéns. Você instalou com sucesso a sua nova impressora Epson. Muito bem. Suporte drives. Então, deu certo, pessoal. Agora, próximo. Procurando aqui a atualização. Iniciando o registro do produto. Vamos ver o que vai pedir agora. Preparando para registrar. Prontinho. Prontinho. Apareceu essa mensagem aqui. E a mesma mensagem. Da outra vez que nós conectamos a USB benefício do registro. Que é acesso fácil atualização. Suporte. Também ofertas exclusivas. Próximo. Aí, tem aqui o idioma. Que é português. Aí, tem o país, Brasil. Número de série. Vamos clicar aqui. Aí, você coloca na caixinha que já aparece automaticamente. L3150 série. Aí, automaticamente já apareceu tudo, gente. Agora, você vai em próximo. Estrado. Em espanhol. Então, se você tiver alguma dúvida, entra em contato conosco. Então, fechar. Deu tudo certo. Tá indicando. Soluções de Epson. Conect. Aí, tá as caixinhas marcadas. Coloca próximo. Aí, vai fazendo download do soft. Vamos aguardar só um pouquinho. Pronto. Agora, a procurar a impressora, a ligar a impressora, a mensagenzinha que tá pedindo aqui. Vamos ver. Acordo de licença e declaração de privacidade. Você só vai marcar na caixinha aceito. E colocar o nome seguinte. Pronto. Aqui tá. Resistir a impressora no Epson Connect. Você coloca OK. Aí, enviar informações de configuração para a impressora. Vamos aguardar mais um pouquinho. Epson Connect. Termos de condições. Aí, você vai ler e acordo e concordo, ler e concordo com os termos. E ler e aceito também. Aí, depois apertar em seguinte. Aqui, você vai colocar endereço de e-mail. Você vai preencher essa caixinha aqui. Só um momento. Pronto, gente. Eu preenchi aquele campo obrigatório. Coloquei um e-mail. Conectei a senha. Apertei em OK. A impressora tá funcionando. Aqui já vai sair uma folhinha. E aqui tá dizendo parabéns. O Epson Connect está ativado. Aqui é o e-mail dela, da impressora. Vamos ver a folhinha. Esse aí é o e-mail da própria impressora, viu, gente? Vai sair tanto impresso como tem aqui na telinha também. Pronto. Aí, a mesma coisinha. É. Aí, tem aqui, ó. O e-mail dela. Esse de cima. Fazendo a comparação, gente, ó. Nossa, deu certo também, pessoal. Prontinho. Agora, fechar. Clica em próximo para adicionar um atalho. Que vai para a área de trabalho, viu, pessoal? Isso aqui. Você vai só clicar. A instalação do software e configuração da impressora terminaram. Agora, você vai apertar em sair. Deu tudo certinho. Prontinho. Prontinho. Terminamos. Então, gente, ela está totalmente pronta para as duas versões. Tanto cabo USB e também via Wi-Fi. Então, está prontinha a impressora. E eu espero que vocês tenham gostado. Tá bom, pessoal? E fiquem todos com Deus. Primeiramente, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações. Deixe o seu joinha no vídeo também, pessoal. Tá bom? E vamos compartilhar o vídeo. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. É, mostrando aqui esse tutorial, na verdade. Mostrando as duas versões de instalação da impressora. É, e a tinta também. Tinta jato. Então, fiquem todos com Deus. E que assim seja. Então, fiquem todos com Deus.